A gente retoma o contato com o Paulo Miller para falar que depois de duas mortes e um espancamento envolvendo pessoas em situação de rua em Florianópolis, agora o Ministério Público vai se envolver mais nesse assunto. Quem explica o que muda a partir de agora é o Paulo. Bem-vindo de volta, Paulo. Oi, Lucas. Obrigado. E só para o pessoal que tem em casa entender e resgatar um pouquinho na memória o que aconteceu nesses últimos meses, a gente noticiou, inclusive, na semana passada, a história de uma mulher na região central de Florianópolis que foi agredida por uma outra mulher, mas esta agressora, uma mulher em situação de rua, que de acordo com a mulher que foi agredida, teria pedido um cigarro ali, como ela não fumava, aí começaram as agressões. Ela tentou roubar a bolsa dela, depois espancou ela, fugiram dali, mas depois ela acabou sendo presa pela polícia militar. Isso foi na terça-feira, a prisão foi na quinta-feira. Em dezembro, foi o contrário. Foi um homem em situação de rua que foi espancado, de acordo com a polícia militar, por um grupo de moradores, também na região central de Florianópolis, e ele morreu em consequência desse espancamento. E daí, lá em novembro, foi um adolescente que foi morto, esfaqueado, no centro da cidade, ali na região do Lago da Alfândega, esfaqueado por um homem em situação de rua, depois de um desentendimento por ali. Então, todas essas três situações, as mais graves que foram registradas nesses meses, desde novembro, levaram o Ministério Público a tomar uma atitude. Hoje, o Ministério Público deve instaurar um inquérito para tentar investigar e trazer alguma solução, no que o próprio promotor da 30ª Promotoria de Justiça do Ministério Público aqui em Florianópolis, chamou de uma guerra fora de controle. Já não há mais o que fazer e é preciso outro tipo de atitude para poder reverter essa situação. O promotor, Daniel Paladino, ele conversou com a nossa equipe sobre esse inquérito que ele vai abrir a partir de hoje. Vamos ouvir. Nesta segunda-feira, o Ministério Público, através da 30ª Promotoria de Justiça, vai instaurar um inquérito civil a fim de que possamos ter um amplo diagnóstico dessa situação aqui na capital do Estado, saber quais são os equipamentos que atendem essas pessoas, se nós temos clínicas conveniadas, comunidades terapêuticas para tratar dessa questão da saúde mental das pessoas em situação de rua, dos dependentes químicos, cobrar do poder público e também despertar na sociedade civil esse interesse em poder todos juntos resolver a situação, que é de difícil equação, porém não é insolúvel. O promotor também falou sobre a ausência de campanhas educativas, por exemplo, para que a própria população saiba como agir nessas horas. Tem a própria questão da esmola, que o próprio promotor já bate há algum tempo, o pessoal na Prefeitura também já bate nessa tecla há algum tempo, para a população não dar esmola, para encaminhar as pessoas em situação de rua para os serviços públicos que já são oferecidos aqui em Florianópolis, lá na Passarela da Cidadania, também tem o Restaurante Popular, também tem o Centro Pop, na região central aqui de Florianópolis, que fazem esse atendimento, inclusive de qualificação profissional para encaminhamento de emprego. Então, Florianópolis faz esse serviço. Então, a partir de agora, por meio desse inquérito civil, há um diagnóstico mais profundo dessa situação, para ver o que pode ser feito depois de situações graves, como essas que a gente vê mostrado nos últimos meses aqui no SC Noir. Marta Lucas.